Skull & Bones, um jogo aí, né, recheado de problemas desde quando foi anunciado, se eu não me engano, lá em 2017, passou por vários adiamentos, reboots, enfim, um jogo que a gente nem imaginava que ia sair. E cara, eu joguei o beta fecheado do jogo, que tá liberado aí nesses dias de dezembro, e eu nunca imaginei que eu jogaria Skull & Bones de fato, eu achava que esse jogo não ia sair. O Skull & Bones, ele nasceu, a princípio, como um projeto de uma DLC do Black Flag, e acabou evoluindo pra um projeto próprio, né, muitos achavam que o Skull & Bones, lá no início, seria uma espécie de aventura pirata, talvez focada mais no single player, na história, e forma até histórica, como a Ubisoft faz nos seus jogos, né, só que focado numa narrativa de pirata, como foi no Black Flag, que é o Assassin's Creed favorito de muitos, inclusive é o meu Assassin's Creed favorito, eu gosto muito do Black Flag, gosto dos personagens, eu gosto de ser um pirata no Black Flag, é divertido ser pirata lá, e a gente achava que a gente teria essa vibe no Skull & Bones, uma parada mais próxima do Black Flag, e entretanto, né, se desvencilhando do Assassin's Creed, tendo uma IP própria, uma originalidade própria, isso passando nessa época, né, mas, Skull & Bones mudou bastante ali, né, e ele foi revelado já há um tempo atrás, que ele não era um jogo assim como a gente imaginava, e, na verdade, ele é um jogo bem focado em batalha naval e farm, é basicamente isso, e a gente vai comentar sobre o Skull & Bones, que, cara, assim, eu vi umas pessoas ou outras se divertir com esse jogo, mas, pra mim, não desce, não, o jogo tá muito entediante, bem chatinho mesmo, tá? Vamos lá, vamos comentar do Skull & Bones, então, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, clique aí na descrição pra você participar pra concorrer pro PS5, e vambora lá pro vídeo. Bem, o Skull & Bones, né, a gente começa ali com os nossos personagens, tem um tutorialzinho ali, que mostra um pouco do combate e tal, e depois, vai ser jogado no mundo do Skull & Bones ali, onde, né, eu tive um problema no comigo do jogo, que os personagens falavam, e não saía áudio, eu não tava entendendo nada, Aí, eu descobri que, tipo, ele não tem, por enquanto, né, nenhuma tradução pra português, ele deve ter no lançamento, o Ubisoft sempre localiza, né, mas, ele não tinha áudio em português, então, tipo, ele não setava o inglês pro padrão, eu tive que ir no menu do PS5, acho que só acontece no Play, se eu não me engano, ir lá e baixar um pacote de áudio em inglês, aí eu falei, cara, que doideira, né, e aí sim, ele pegou o áudio em inglês, porque antes ele tava sem áudio, né, eu achei até que era da beta e tal, mas não, eu vi gameplays e falei, pô, beleza, então, foi uma coisa que eu tive que fazer, né, e aí você começa no jogo no barquinho, onde você faz umas questinhas, você vai na ilha, aí você entra num barco ali, né, você coleta os negócios pra você poder chegar na área central do jogo, né, depois que você chega, lá você é apresentado nesta área, né, tem uns trechinhos da história, a história é bem simples, bem básica, basicamente, né, você chega com a carta lá, e você vai melhorar sua reputação como um pirata, e aí, né, você vai começando as quests de construção do navio, e a quest é basicamente você, né, pegar o barquinho, ir até tal ponto, coletar recursos, né, e volta, e aí você vai, fala com os NPC, vai, volta, coleta mais uns recursos, faz não sei o que, e aí você monta seu primeiro barco, você equipa ali as coisinhas nele e tal, e você tá pronto pra andar pelo mundo ali, né, depois de você fazer a quest, você é livre pra escolher diversas quests em bode, quests opcionais, etc, que vão aumentando sua reputação como pirata, e consequentemente você vai desbloqueando mais coisas, customizações pros navios, e por aí vai, assim, o núcleo de screen bones é isso daí, né, você pode customizar o seu personagem, inclusive, tanto a aparência quanto as roupas, eu achei legais as roupas de piratas ali, todas as que eu vi, são legais, são bonitas, né, e me dá aquela vontade, é, vou dar uma farmadinha aqui pra comprar, porque são legais, são suas téticas, né, mas são legais, mas bem, vamos agora, né, só pra, eu dei esse resumo pra vocês entenderem, mas vamos lá aos screen bones, né, os screen bones é um jogo de batalha naval, basicamente, ou seja, você desce, né, na ilha, você explora coisas a pé, mas não existe combate físico, você não vai descer e dar supapo em NPCs, não existe isso, você só desce em algumas ilhas que você pode fazer isso, o jogo te permite, e nessas ilhas, às vezes, você tem quests, né, alguns NPCs pra vender alguns itens pra vocês, tem até umas moedas diferentes, por exemplo, que você pode comprar coisas, e também às vezes você coleta umas coisinhas ou outras ali que você acha na ilha, já tem um papel que você pega, tem um negócio que você pega, mas você só desce na ilha e anda, você não tem combate físico, você não tem combate miri no jogo, o combate é tudo por parte da batalha naval, que, por si só, é uma batalha muito simples, pro jogo focado em batalha naval, eu achei ela bem chata até, ela, assim, né, não sei o quanto a variedade, além disso aqui, a gente vai ter depois, mas mesmo se modificando umas arminhas ou outra ali, ela é bem entediante, e é bem simples assim, né, assim, não é entediante, mas ela tende a ficar entediante porque é muito simples, é só você andar e clicar, então, tipo, não há uma complexidade, não há nada, e é um jogo focado nesses aqui, né, na batalha naval, e esse combate não ser tão divertido, porque geralmente você pode ter um combate naval ok, mas você teria um combate em terra que, pô, seria um negócio que poderia ser mais bacana, mas não, o foco dele é só nisso, é só esse combate que foi trabalhado, e ele é simplão demais, muito ok, né, não é ruim, claro, mas também não é divertido assim não, né, então você pode atacar navios, né, e quando você ataca esses navios, é, você destrói eles, você pega os recursos ali, apertando apenas um botão, você pega todos os recursos, ou você pode, né, deixar ele com pouquinha vida e você invadir com a sua tripulação, mas não se engane, que você não vai invadir e lutar com ninguém ali dentro, como eu falei, o jogo não tem combate, vai ter só uma cutscene de invadindo e você ganha uns recursos extras por fazer isso, é só isso, invasão do navio, tá, então não muda nada aqui, e você também tem recursos pra coletar, então tem áreas no mapa que tem floresta, tem tubarão, por exemplo, que aí você tem que atacar eles, no início eu podia até atacar com o arpão ali, você tem que ter o barquinho, né, aí você ataca com o arpão pra caçar esses animais, tem crocodilo, por exemplo, então tem uma faunazinha ali e tem as florestas, as flora, que você coleta recursos, você também não desce pra coletar recursos, você para do lado e aparece tipo um minigame, que você tem que apertar o botão no tempo correto, você pode até configurar isso no jogo pra ficar automático, você não precisa apertar botão nenhum no tempo correto, tem isso ainda, então você vai e coletou o recurso, e acabou, você pode utilizar o recurso, você pode refinar esse recurso, tem ele pra você que faz isso, pra você ter partes, etc, né, então assim, esse aqui é o núcleo base do combate e exploração de Skull e Bones, tá, as customizações do navio são legais, tá, tem tipo, bastante Jolly Roger, cores, formas, você pode ter tipo um mascotezinho no navio, a customização é um foco que eles trabalharam bastante a princípio, tem bastante opção de customização, não sei até quando a gente vai ter cosméticos pagos também, que a gente não tem acesso a loja nem nada, mas o que teve ali nesse beta pra testar é uma variedadezinha legal de customização, cores pro navio, negócios na bandeira, não é ruim a customização, ela é bacana, né, então eu falei, tanto a customização do navio quanto as roupinhas dos personagens eu achei bacana, eu achei legal, mas a gente tem aqui o ritmo do jogo, que foi uma coisa que eu achei muito chata, assim, tende a ficar enjoativo muito rápido pra mim, e eu joguei algumas horinhas dessa beta, imagina no jogo completo, cara, se não tiver muita variedade, né, que eu acho que não vai ter jogando isso aqui, não tem muita escapatória, é muito entediante, porque quase, cara, quase, eu acho que todas basicamente quests, são fat quests, são quests assim, ah, vai até tal lugar, derrote o navio pra você pegar esse item, ou vai até, não sei, até um NPC pra falar com ele, aí você tem os forts, né, que os forts são tipo áreas que você pode atacar, só que também você não vai descer pra destruir esses forts, você vai atacar esses forts, vai começar a vir navios, né, pra defender e você tem que derrotar esses navios, como se fosse uma pequena espécie de horda ali, e você pega os recursos, cada forte dá um tipo de recurso diferente ali, assim como navios dão tipos de recursos diferentes, claro, então você precisa fazer isso, as quests são isso, basicamente isso, aí ele te marca no mapa, você vai com o navio até lá, destrói ou coleta, ou faz o que tem que fazer e vai embora, porque a história não tem um foco muito forte, então acaba ficando nessas missões, são cheias de missões assim, né, porque o seu foco é pegar, upar o seu barco, né, deixar o seu barco legal, bonitinho, upar o seu personagem ali, visual, sei lá, e ganhar renome como um pirata, então você vai repetir de novo, de novo, de novo, de novo. Eles tentaram fazer, a princípio, uma vibe dos jogos assim, de farm, né, de você farmar, de novo, de novo, só que o combate, por não ser mega divertido, né, você também não tem um combate a pé nem nada, ele te segura um pouco de você querer ficar o tempo todo querendo fazer as paradas, porque você dá uma enjoada rápido, então acho que isso aqui foi um problema do jogo também, né, então eu achei muita Fat Quest, muito, muito repetitivo mesmo as coisas que você faz e você fica entediado, né, tem uma coisinha outra legal, tipo, ah, tem os monstrão do mar lá, tem, o que é legal, mas no geral é bem enjoativo, assim ó, se eu fosse colocar em paralelo com Sea of Thieves, no lançamento, Sea of Thieves era muito mais legal, e olha que o lançamento de Sea of Thieves não é um dos melhores, é bem zoadinho, e ainda ele é superior ao Squid Bonus pra mim. A questão dos gráficos no jogo também, os gráficos, assim, a água bonitinha, mas fora isso os gráficos não são nada demais, é um jogo de nova geração, e assim, o Avatar, por exemplo, da Ubisoft está bem mais bonito, o Squid Bonus é bem básico, né, assim, às vezes os visuais da água e tal são legais, mas tipo, dos personagens, imagens, alguns cenários, não é nada de incrível, assim, nada demais não, nada, por exemplo, que você olha e fala, ah, isso aqui poderia ser até Crogen se eles quisessem, né, mas talvez pra evitar mais estresse com otimização eles decidiram não fazer isso, né, o jogo também ele tem um foco em online, então o tempo todo que tu tá andando tem outras pessoas andando também, você pode convidá-las pra party e etc, fazer missões em conjunto, eu não testei o PVP do jogo, né, então não testei a lutar com outros jogadores, mas deve ser basicamente a mesma coisa, só que com outro jogador, e você pode fazer as paradas em co-op, então eu tenho esse foco em co-op, você montar pares e tal, ele é um jogo, sim, com foco alto no online, mas, cara, isso daí basicamente é o Squid Bonus, então é um jogo de fazer missões repetitivamente, coletar recursos e upar o seu barco, é isso daí que virou o jogo, não me divertiu tanto assim, talvez nos inícios legal, farmar e tal, mas você vê que depois, cara, vai ficar um negócio bem joativo, é claro, a gente precisa esperar a versão final sair, pode ter alguma surpresa ou outra, eu duvido muito, né, mas, assim, eu vi algumas pessoas se divertirem com o jogo, então, dependendo do estilo da pessoa, talvez ela até goste, mas não me pegou, cara, não me pegou mesmo esse jogo, cara, são 10 anos de desenvolvimento e é um negócio muito básico, é um negócio muito bobo, muito simples, né, e, cara, eu não preciso nem falar que esse jogo, ele custa 330 reais, né, 330 reais nos Cui Bones, isso definitivamente não vale a pena, não precisa nem sair a versão completa do jogo, não vale a pena você pagar 330 reais os Cui Bones, sei que são poucos jogos, inclusive, que você pode pagar esse valor, mas, cara, os Cui Bones definitivamente não valem 330 reais, eu acho que eles deveriam se respeitar em relação ao produto deles, tipo, enxergar o próprio produto e ver que, gente, isso aqui não vale esse valor, a gente deveria tentar algo mais barato para tentar, talvez, trazer players, porque, cara, ninguém vai comprar isso aqui quase, cara, muito difícil, tá caro demais, não sei se esse jogo vai estar no serviço da Ubisoft, se tiver, aí talvez valha a pena testar, mas, cara, 330 conto é impossível, cara, nos Cui Bones, não dá, o jogo não tem essa qualidade, assim, não tem, ele não tem qualidade nem de alguns jogos de 40 dólares, então, é complicado, cara, é uma questão bem complicada, é triste, assim, é algo, assim, que eu esperava, eu talvez esperava que estaria até pior, ele não está tão pior quanto eu esperava, achava que poderia ter mais bugs, por exemplo, em relação a tudo que estava acontecendo com o jogo, não, mas é um jogo bem simples, é um jogo que desce a desejar, a Ubisoft não fez muito o que os jogadores queriam, e é engraçado ao mesmo tempo, porque a Ubisoft é uma empresa que sempre quer tentar o máximo de players, pegar o máximo de jogadores para ganhar o máximo de din-din, e ela poderia ter feito isso com o Cui Bones, com certeza, se fosse um jogo com foco ali, também num combate, se fosse um sucessorzinho espiritual do Black Flag, ela com certeza ganharia muito mais público, eu não sei qual foi a intenção aqui da Ubisoft, talvez eles tentaram dar uma mudança e tal, nos jogos que ela sempre lança, mas, não ficou tão bom não, gente, basicamente é isso aí, né, mas eu fico por aqui, um beijo, um abraço, um beijo, até a próxima, e tchau, tchau.